Quem vai conversar conosco então é o seu Lindenor Cavalheiro, que é o superintendente, a quem eu agradeço, obrigado aqui pela presença, e quero até parabenizá-los por essa iniciativa, Lindenor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Nelson, Nélio, o Dante que está conosco aqui, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre o empreendimento, e na verdade é um desafio, principalmente nesse momento, momento de pandemia, momento difícil, mas uma notícia dessa, ela traz um pouco de tranquilidade, de acalanto, até para a gente ter uma esperança de dias melhores, e de fato é um desafio nosso, a gente já vem falando sobre esse projeto há praticamente mais de três anos, a gente já vem trabalhando, o shopping, começamos ou assumimos o shopping em 2005, e inauguramos o shopping em 2007, era um momento também de muita dificuldade, naquele momento também a gente passava por uma dificuldade, o Brasil como um todo, e para nós é um desafio, é um desafio a gente transformar esse empreendimento, um empreendimento mais vendedor, e atender as novas mudanças da nossa sociedade, da nossa comunidade. Além do desejo, claro, e da coragem do empreendedor, vocês de certa forma, imagino eu, são pautados por alguns indicativos da economia que dá para fazer isso, o que tem de positivo nisso? A questão econômica no Brasil, ela é cíclica, então a gente tem momentos de estabilidade, tem momentos de instabilidade, e o empreendedorismo, o empreendedor, se a gente for esperar um momento só de estabilidade, a gente não faz investimentos. Então a gente acredita, e pelo cenário que se demonstra, a gente acredita que, porque essa obra é uma obra para dois anos, então a gente acredita, após os dois anos, a gente vai estar numa situação muito mais favorável em relação ao momento atual. E a gente tem que criar soluções, a gente tem que ter a iniciativa de estimular essa melhoria. Então, pautado nisso, e até com pesquisas de comportamento do consumidor, que você imagine as famílias, e o nosso shopping, ele é um ser vivo, ele vem também se modificando. As famílias vêm crescendo, a nossa família, quando a gente fala família, a nossa família JL, os nossos consumidores, os nossos clientes, vem se transformando também. Então, para você ter uma ideia, as pessoas que frequentavam o shopping quando tinha lá seus 15 anos, hoje estão com 29. As pessoas têm seus filhos, têm seus netos e frequentam o shopping. Nós iniciamos o shopping com 800 empregos, hoje nós temos 1.700 empregos diretos, são 1.700 famílias que dependem do empreendimento. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de ser uma referência, uma responsabilidade de atender essa comunidade, esse morador, esse cliente que frequenta, além da questão do turismo. Ô Lindenor, me chama a atenção aqui, eu estou tentando aqui imaginar, esses 10 mil metros quadrados serão acrescidos para onde? Para lateral, para cima, como é que vai ser isso? Então, Nelson, essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias. E a gente, como a gente está lá todos os dias no shopping, e a gente ficava imaginando, porque começam a surgir necessidades, por exemplo, de loja, vou pegar um exemplo, loja X, ela precisa aumentar, então vai aumentar para onde? Como é que a gente consegue aumentar? E a gente começou a trabalhar e a gente tinha informação que ainda existia espaço do terreno que não estava sendo ocupado. Então, imagine o empreendimento, como está, vão ser dois prédios anexos ao prédio atual. Então, se a gente pegar Costa e Silva, frente para o hotel, para o hotel JL, ali será um prédio de seis andares, em torno de 1.300 metros quadrados por andar, então liga-se o prédio velho com o prédio novo. Na Avenida Paraná, na mesma situação. Então, você faz o prédio novo e se liga, então você amplia para as laterais do empreendimento, você cresce nas laterais do empreendimento. E isso vai dar 14.000 metros quadrados de área construída, serão 10.000 metros de área de local, área BL, que a gente chama de área bruta alocável. Ok, 11h45, diga, Dante. É a área do jardim, né? Isso, ali onde tem aquelas palmeiras, ali na entrada da Costa e Silva. Na Costa e Silva e na Paraná, nos dois lados? Dos dois lados, dos dois lados. Tem possibilidade, daí, mais futura, de subir o prédio? Existe, sim. A estrutura, ela permite a construção de mais um andar, né? A gente vai mexer também na via pública. A gente já tem o projeto aprovado, porque a via pública, hoje, na curva ali dos permufatos, ela tem um entroncamento, quem vem da Paraná ou quem está na DOC descarregando, em alguns momentos, cria ali um congestionamento. Então, a gente vai ampliar. Bem pensado, bem pensado. É malucado aquele ponto ali, né? E até porque as pessoas se confundem também com quem que é preferencial, essas coisas assim, né? Então, a gente pegou todos os pontos de críticas, pontos que o cliente percebia como negativo, e a gente tentou trabalhar isso. Então, imagine que ali vai ter mais uma via, aonde o acesso de quem vem da Paraná, a gente vai avançar para evitar que tenha aquele congestionamento, quem está indo para a DOC ou quem está vindo ali da curva da Avenida Costa e Silva. Então, serão três pistas, né? E nós criamos mais uma DOC para carros pequenos, antecipamos. Então, facilita quem vem da curva, ele já tem uma via própria, quem vem da Avenida Paraná também não tem aquele congestionamento, ele pode seguir reto na rua Padre Bernard. Então, a gente conseguiu já minimizar isso daí. Facilita muito para o usuário, para o consumidor. terão novas escadas rolantes, quem chega em estacionamento já sai direto para a praça de alimentação. Então, todos os pontos, que é o ponto que chama ponto de contato, que facilita a vida do consumidor, a gente vai estar trabalhando, né? Eu tenho mais perguntas, mas eu gostaria de passar para o Nélio. Diga, Nélio. Vamos lá, então, em duas etapas. A primeira, o Mauro Bandeira está mandando o seu recado aqui, disse que não entendeu muito bem qual era a dificuldade em 2005 e 2006, porque ele diz assim, essa época eu já frequentava o shopping. É, o shopping ele inaugurou em 2007, né? Em 2005, ele estava iniciando, nós estávamos iniciando a obra. A inauguração dele foi em 30 de novembro de 2007. Ah, então ele tinha vontade de frequentar o shopping. Ele tinha vontade de frequentar. E ali, nesse momento, a obra ainda estava parada, né? Só tinha o esqueleto ali. E era um momento de dúvidas também, né? A dificuldade era econômica da época. Sim, a dificuldade econômica, as pessoas tinham dúvida. Pô, mas vai montar um shopping, será que vai dar certo, né? Tem todo o Paraguai, o momento econômico não está propício. E era muito mais essa visão empreendedora, né? De criar o futuro. E veja a oportunidade que Foz estava perdendo. É uma obra que estava parada. No início, são 800 empregos que começou já, né? A gerar o empreendimento. Além de todos os impostos que a prefeitura começou a arrecadar do empreendimento. Então, era um momento de dificuldade, né? Muita gente acreditava que não daria certo. Muita gente falava, não, isso não aguenta dois anos, fecha. Mas é um trabalho... E é normal, natural, né? Até porque, quando a gente olhava naquele momento, era uma dificuldade, né? E, assim, você olhava o comportamento do consumidor que consumia no Paraguai, mas não era tão grande assim. E aí tinha outros serviços, porque o shopping, ele não é só um ente mercantil, né? Ele é o equipamento que a gente chama de equipamento social. Muita gente vai lá para tomar café, para se divertir, para fazer reuniões de negócios, e às vezes não vai para comprar. Principalmente numa cidade que a gente não tem praças. Então, imagina, quem tem filho vai para o shopping, leva o filho para passear, sem intenção, às vezes, de compra. Ou vai para ir na farmácia, ou vai para ir no mercado, ou vai para ir na academia, ou vai para ir na lotérica. Ele vai resolver problemas e, porventura, ele pode comprar. Então, a nossa responsabilidade é isso, né? Como é que a gente atende esse consumidor? Como é que a gente recebe esse consumidor? E, consequentemente, você acaba gerando emprego e... O Lindenor, me diz uma coisa. Como é que vocês vão premiar esse mix de novos espaços? Há uma preferência por comerciantes em segmentos? Como é que é isso? É, nós, o shopping, o shopping center, eles dão certo porque o mix, ele é um mix planejado. A gente tem o termo técnico que a gente chama Tenex Mix. Ele é um mix planejado. E nós temos uma responsabilidade também com o investidor que está fazendo o seu investimento. Porque não é simplesmente a gente locar a loja. Seria mais fácil você locar a loja e o risco é do logístico, do comerciante. Nós trabalhamos ao contrário. A gente trabalha a quatro mãos. Com o lojista, a gente trabalha esse segmento que ele tem interesse. Tem potencial? Tem mercado para isso? Como é que o consumidor está disposto a comprar isso? Porque o varejo, ele muda muito. E o que nós fizemos no primeiro momento? Nós demos preferência aos nossos lojistas, Até porque o shopping com 14 anos, ele é um sucesso que é muito em função do nosso time. O time de lojista. Porque nós temos lojistas que estão lá o dia todo. Tem lojista que chega 6 da manhã e sai 10 horas da noite. Então, ele está assim comprometido com o negócio para dar certo. E a gente deu preferência para esses lojistas. Então, das 40 lojas, nós já temos 12 lojas que já estão comprometidas com as lojas. As lojas que precisam ampliar, lojas que precisam mudar de local, ela está em um espaço, por exemplo, de 100 metros, ela precisa de 300 metros. Então, são lojas que já estão lá, parceiros nossos que já estão lá, que vão estar aumentando suas lojas ou mudando de local. E as demais lojas, as demais operações, sim, a gente recebe as propostas comerciais. A gente, existe um comitê que analisa isso. Não é somente a nossa administração. Tem um comitê também dos empreendedores, em parceria com o lojista, com o único objetivo é diminuir o risco. Vamos trabalhar em conjunto, porque, você imagine, tem lojista que tem a vida dele investida lá. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Não é só uma responsabilidade de locar. Alguns comércios, por exemplo, você vai lá, aluga a loja, se deu certo ou não deu certo, o investidor que fez o investimento, o risco é dele. Nós, ali, temos um risco compartilhado. Porque, quando o cliente olha para o shopping, ele não quer saber se a loja deu certo. Ele quer ir lá e encontrar um serviço de qualidade, um preço justo, ser bem atendido, ter produtos para ele. É mais ou menos como um mix de um mercado. Você tem que ir lá o pão, você tem que ter o leite, você tem que ter o perfume. Então, você tem que trabalhar esse mix para atender muito bem o consumidor. Ainda nessa linha, você citou cinema. E eu tenho uma curiosidade. Quer dizer, aquele cinema, imagino que seu também, e do Nélio, do Dante, eu acho que não. Aquele cinema antigo, da cidade pequena, que tinha o cinema. Então, lá é o cinema. Então, aquele cinema já não existe mais, evidentemente. A tecnologia é outra, o espaço geográfico é outro, o conforto é outro. Eu vejo, por exemplo, lá em Curitiba, no Pátio Batel, eles fizeram lá um cinema que dá para você comprar o ingresso do filme e dar uma dormida bacana. Primeiro, come uma pipoca bacana. As poltronas que tem, dá até para ver filme, inclusive. Dá até para ver filme. Em relação a isso, me mata uma curiosidade. Os shoppings e os seus cinemas têm frequência satisfatória comercial? O cinema é um segmento muito importante para os shoppings. Porque o cinema é um entretenimento. Então, de fato, o que você falou é verdadeiro. E eu vivenciei essa época de frequentar o cinema quando era único e mudou-se comportamentos. Então, hoje nós temos um comportamento das pessoas irem para o cinema para assistir filme, mas é muito um encontro, um entretenimento. E, com essa pandemia, nós acreditamos que isso vai aumentar muito quando voltar a uma situação normal. Porque as pessoas têm uma necessidade de sair de casa, têm uma necessidade de convivência entre as pessoas, entre os amigos. E o cinema, ele atende essa necessidade. Tanto que os cinemas a nível Brasil, e olha que o Brasil ainda tem poucos cinemas, quando a gente compara com outros países, o Brasil tem poucos cinemas. Inclusive, nós vamos sair de quatro salas para mais, vão ser duas novas salas, com esse conceito, o empreendedor de cinema, ele mantém muito atualizado em questão de tecnologia, em questão de novidades, em questão de filmes. Essas duas novas salas, elas têm esse objetivo de ter um serviço diferenciado, com poltronas mais largas, poltronas mais confortáveis. Você até pode dar um cochilo na poltrona. Isso. Você pode ter o alimento que vai ser servido dentro da sala. É se atualizar. O shopping, ele não pode parar, ele tem que estar eternamente se atualizando. Imagine que o shopping, sem as pessoas, é um prédio frio. Então, quando a gente fala que o shopping é um ser vivo, ele tem que também estar se atualizando com o comportamento do consumidor. Nós temos, por exemplo, segmentos que não existem mais no shopping, que começou com o shopping e não existem mais. Quem lembra, talvez, da Blackbuster, que era a locação de filmes, nós tínhamos ali nas lojas americanas, ele locava filmes e não existe mais. Então, se o shopping não se atualizar, não acompanhar o consumidor, como alguns varejos não se atualizam, ele acaba se perdendo. Quando nós começamos o shopping, não existia entrega de alimentos e delivery. Hoje, não tem como não entregar delivery na casa do consumidor. Então, a gente tem a responsabilidade de estar, sim, muito antenado com o comportamento do cliente. E vem uma nova geração, esse que tinha, quando o shopping começou, tinha 15 anos, ele tem um comportamento diferente do nosso comportamento, como a gente tinha lá atrás. Mas ele não deixa de ser o varejo por si só, o comércio já é muito antigo. Então, não muda muito. O Nélio, indo para o final da entrevista. Vou fazer aqui um mix. Tem muitas perguntas que vão na mesma direção. Então, acaba sintetizando. A Andréia Davi está dizendo que, na época, de fato, muitas pessoas tinham dúvida se o shopping iria vingar. E o Gabriel Galina está dizendo aqui, eu não tenho a certeza do que foi mencionado, mas ele está dizendo aqui que a inauguração foi no dia 31 de outubro de 2007 e não em novembro. Enfim. Ah, perfeito. Ele tem razão. Está correto, está correto. Então, está... Ele está com a memória melhor que a minha. Foi 31 de outubro. Agora, ele falando, eu lembrei que nós temos uma placa que está lá 31 de outubro de 2007. Muito bem lembrado. O Guilherme Teo Laurino está dizendo ótimas novidades para a nossa cidade e região. Então, parabéns, Lindenor Cavaleiro e equipe, sempre bem dispostos. Eu quero resgatar algo que você disse agora há pouco, Lindenor, na questão porque há uma estrutura física. Aí você falou, não, vamos alargar a rua, vamos fazer outra doca, vai aumentar estacionamento, imagino. Vai ter tomada para quem tem carro elétrico poder carregar lá a sua bateria. Enfim, essa questão estrutural. Mas o cara que vai lá no shopping, daqui a pouco ele nem tem noção de toda essa estrutura que é feita para que ele se sinta bem no ambiente. Como é que vocês medem isso? Como é que busca esse resultado final, que é a partir de investimento, de obras, de planejamento? Mas quem vai lá daqui a pouco só sabe que ali é um bom lugar para ir. É, a gente tem, a gente chama no marketing, é um sistema de informação, né? Então, todos os pontos de contato com o nosso cliente, toda a informação que vem, a gente centraliza e a gente avalia. Então, imagina que o cliente chegou lá e perguntou, onde eu tenho um carro elétrico onde eu posso carregar? Nós não temos. Pô, então isso é informação importante. A gente tem que colocar. É o exemplo das lojas francas, né? No primeiro momento, a gente falou, olha, loja franca vai ser um pouco complicado para o nosso mix. E a gente percebeu que o cliente estava pedindo. E aí nós negociamos, foi o primeiro do free, né? Que a gente teve no shopping, tanto que ele vai aumentar de 520, vai para 1.500 metros quadrados. Mas são informações que o cliente está nos pedindo. Ou a lotérica foi um exemplo disso. E toda essa, a própria academia, né? A academia, nós tínhamos no momento também uma certa dúvida quanto a isso. Pô, podia ter uma academia, facilitaria a nossa vida. Então, são informações que você vai trabalhando. E porque o único objetivo nosso é atender o consumidor. A questão resultado financeiro, ela passa a ser uma consequência. Então, a gente tem que escutar muito o que o mercado está pedindo, o que o consumidor está pedindo, quais são os hábitos que estão mudando para aquele nosso cliente. Por exemplo, o consumidor do Paraguai é um grande consumidor nosso. Consumidor do Paraguai, consumidor da Argentina. Então, a gente começou a perceber que no primeiro momento que as pessoas imaginavam que era um problema, na verdade, era uma oportunidade. Então, são essas informações que você acaba tabulando, criando o seu planejamento estratégico e atendendo o consumidor. E aí, consequentemente, você vai trabalhar com o investimento, o retorno, né? Lindonor, para a gente finalizar, o lado comercial desse aumento físico do shopping, como é que é? Vocês, locação, tem espaço? Alguém que, por curiosidade, queira se inteirar mais? Como é que está sendo feito isso? Como é que é feito isso? Então, nós temos o nosso departamento comercial. A pessoa interessada pode procurar a própria administração do shopping ou encaminhar um e-mail para o nosso comercial, arroba cataratasjlshop.com.br. Ela entrará em contato com a pessoa. A pessoa, a gente explica como funciona, quais são todas as solicitações, quais são as regras que a gente trabalha e a gente avalia, leva para o nosso comitê e a gente trabalha isso com o proponente, né? Uma curiosidade pessoal, você tem mais ou menos em mente a média, a média. Não precisa ser nada cronológico do metro quadrado em termos de locação no shopping? Depende da operação. Eu vou pegar um exemplo. Nós não podemos, por exemplo, uma loja que tem um markup maior, uma margem maior, trabalhar em relação a uma marca que tem uma margem menor. É mais ou menos, como eu falei do mercado, você imagine que quando a gente compara, por exemplo, a venda do leite, a margem do leite é muito menor em relação à margem de quem vende o perfume. O sujeito que vende tênis não é o mesmo que vende telefone. Isso, ou a lotérica que é serviço. Embora a lotérica é extremamente importante para o mix como um todo. Por isso que os shoppings dão certo, né? Então, você tem que analisar segmento por segmento. Como é que nós, shopping, nós, o exemplo da lotérica, podemos os dois se beneficiarem e atender o nosso consumidor? Um lavacar, por exemplo. Então, isso depende muito do segmento. E a gente trabalha de uma forma que também seja viável. Não adianta a gente definir um valor, mas aquela operação não tem capacidade. Então, para ficar mais fácil o entendimento, a gente tem que fazer conta juntos. Porque quando o lojista entra, você, de uma certa forma, ele passa a ser um parceiro muito forte do shopping. Então, a gente tem que também dar condição para que aquele parceiro possa ter o seu lucro, pagar o shopping e ter a sua vida normal. E a própria competitividade de preço, né? Sim, o preço hoje é um fator determinante para nós, consumidores. Quando a gente vai fazer a compra, o preço passa a ser determinante. Embora as marcas também é um fator que hoje ela evidencia muito e define a compra do consumidor, mas o preço, sem dúvida, é um fator determinante. Hoje as pessoas estão buscando muito uma qualidade de serviço com preço extremamente competitivo. A academia tem muito isso, ela veio e foi um case de sucesso no Brasil com qualidade de serviço, com preço, tanto que o fluxo da academia hoje está quase 5 mil alunos por mês. Então, é um desafio grande e por isso a gente tem que trabalhar isso muito em conjunto com o parceiro para a gente ver qual é o melhor preço para a gente poder trabalhar aí juntos. 12 horas e 9 minutos, Lindenor Cavalheiro, superintendente do shopping JL, anunciando aí que num prazo médio de 2 anos, 2 anos e 6 meses, o shopping será crescido de 10,5 metros quadrados na área bruta alocada. Ou seja, terá mais estacionamento, mais espaço de lojas, vai ser... não é, não é... Quantos metros teria o shopping hoje, o total? Nós temos... área construída 63 mil, vai para quase 80 mil de área construída. 20% quase... É, 20%. E a área alocável vai subir em torno de 40%, né? De 23 vai para 31 mil metros de área alocável. E aumenta o estacionamento, aumenta o centro médico também, e terá um centro médico de 1.500 metros, né? Que também vai na linha de serviço. Parabéns para vocês. Obrigado pela presença aqui, Lindenor. A Rádio Cultura hoje, ela se comunica aí numa média de 2 milhões de acessos por mês nas nossas... Facebook, o próprio site da Rádio Cultura, enfim. E com certeza essa notícia vai ter uma grande repercussão, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas também regionalmente. Você pode esperar que você vai comprovar isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando, né? Essa informação, principalmente nesse momento tão difícil. E a nossa responsabilidade, de fato, aí é fazer isso da melhor forma, gerar emprego e atender da melhor forma os nossos clientes aí. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando.